Na realidade, é um absurdo o que nós estamos assistindo hoje no Senado da República. Não apenas ele falou, mas ele escreveu no relatório, o relator senador Ricardo Ferraz, que houve um acordo entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo para aprovar mesmo com essa quantidade de incondicionalidade, de absurdos, aprovar do jeito que está sugerindo ao senhor presidente da República, que nós nem sabemos quem será daqui para frente, daqui a algum tempo, vertos e edição de medida provisória. Só que o equívoco é ele usar o Poder Legislativo, com autorização de quem? Não pode, não há uma maioria mesmo constituída, sem estar formalizada, não pode negociar em nome do Legislativo. Então, o que eles estão fazendo não é um desrespeito, um gesto desrespeitoso àqueles contrários à reforma tal como ela está, mas é desrespeitoso à nação brasileira e ao Estado Democrático de Direito, ao Parlamento Brasileiro, porque o Poder Legislativo é muito maior do que os blocos parlamentares, do que as forças políticas. Então, nós estamos tentando reverter essa questão, pelo menos garantir um debate mais sério, porque eles estão querendo passar trator, um debate que analise ponto por ponto e se modifique aquilo que tem que ser modificado. Votos ele tem, eu imagino que eles podem ter, agora, conforme o tempo vai passando, vai ficando muito mais difícil para eles, porque eu lhe pergunto o seguinte, qual é o senador que aceita aprovar um projeto que diz que uma dispensa coletiva se equivale a uma dispensa individual, sem necessidade de comunicação ao sindicato, sem necessidade de acordo coletivo. Dispensa coletiva, gente, são de 500 trabalhadores, mil trabalhadores. Isso não é normal no Brasil, sempre o nosso histórico foi de que há uma negociação para que tanta gente não fique desamparado ao mesmo tempo, não é? Pois eles agora, a dispensa coletiva equivale a individual. A indenização, por qualquer tipo de dano no âmbito do trabalho, a indenização não é de acordo com a gravidade da agressão, passa a ser de acordo com a capacidade e com o salário que a pessoa recebe. Ou seja, olha só o quão injusto é o projeto. Então é muito melhor um supervisor, um superior, agredir ou assediar uma operária, um trabalhador menor do que uma diretora, porque ele vai pagar menos, porque a indenização que eles preveem é de acordo com o salário que a pessoa recebe. Ou seja, é inconstitucional. Então o que nós estamos mostrando é eles, que a pressa não tem o menor sentido, mesmo que se for aprovado como está, obviamente, gerar ação judicial, porque as inconstitucionalidades são flagrantes. Ele não moderniza, ele não melhora as finanças públicas, ele piora tudo. Então o que nós queremos é isso. Não somos contra a reforma, mas a reforma tem que melhorar, não piorar. Geralmente, às vezes, o parlamento brasileiro aprova, dizendo, olha, mas tem que vetar por conta de tempo, geralmente medida provisória, não é? Mas isso em cima de uma unanimidade de algo benéfico à população. Um acordo que subtrai recursos, ainda confiar a essa pessoa, que nós nem sabemos se continuará ou não como presidente, é o maior absurdo que nós vimos. Por isso a gente tem esperança de reverter esse quadro, permitindo um debate mais aprofundado. Legenda Adriana Zanotto